Café faz bem ou faz mal? Quantas xícaras é possível tomar sem ter complicações? Veja agora as explicações de um especialista no AN Saúde. Meu nome é Alexandre Fagundes, eu sou cardiologista, especialista em arritmias, atual presidente da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e hoje nós vamos falar sobre o consumo de café e arritmias cardíacas. O consumo excessivo de café pode estar relacionado a alguns efeitos cardiovasculares indesejáveis, com dificuldade de controle da pressão arterial e uma tendência ao aumento dos batimentos cardíacos. Por outro lado, o efeito adverso, propriamente dito, aumentando infarto, aumentando morte, aumentando complicações sérias, nunca foi comprovado. Qual é o efeito da cafeína no nosso organismo? Em excesso, aqui definida por uma quantidade maior do que 400mg de cafeína por dia, o que estaria associado a pelo menos uns 4, 5 copos de café por dia, pode estar associado à dificuldade de controle da pressão arterial e uma propensão maior à descompensação de algumas doenças cardiovasculares. Por que beber café com moderação faz bem à saúde? O consumo moderado já foi demonstrado alguns efeitos benéficos em várias áreas da nossa saúde. No que se refere ao controle da glicemia, no que se refere ao controle neurológico, melhora da cognição, da capacidade de concentração até, a palavra final é que na dúvida procure o médico, faça sua avaliação. Obrigado.